Eu sonhei Que era o trovador Fazendo serenata Na janela do meu amor De repente eu me acordei Tristonho e desesperado Fui telefonar pra ela O telefone estava ocupado Fiquei triste a imaginar Quem será que pode ser As duas da madrugada Falando com meu bem querer As duas da madrugada Falando com meu bem querer O telefone Tocou chamando Fui correndo atender Sua irmã me avisava Ela acaba de morrer A última coisa que disse Quer ainda pra você Foi o último sonho que eu tive Que nunca mais vou te esquecer Foi o último sonho que eu tive Que nunca mais vou te esquecer Estão muito bem Não, não, é O seu bem Ou para você Que nunca mais vai